E o Neymar, Neymar, Silvão. E o Neymar? Caralho, o que aconteceu? Estou fora, estou fora, estou fora do... Do assunto? Não, do assunto não, estou fora do... Da confusão? Da confusão não, estou fora do, digamos assim, do... Não é do ambiente, da... Do tempo. Ele não está acompanhando. Eu vi o Neymar uma vez, que ele foi no programa da Luciana, lá naquele TV. Negócio de bater pênalti, não sei o que, eu vi ele uma vez, não vi mais. Eu acho que quem estragou a vida dele foi o pai dele. O Neymar? Você acha? Eu acho, eu acho. Infelizmente, pelo que eu ouço, o pai estragou a vida dele. Porque, sabe, fez dele um negócio que ele não era. Aumentou um pouco. Aumentou um pouco, não. Aumentou muito. Mas faturou alto. Muito. Quer dizer, qualquer coisinha ia lá e... Entendeu? E o moleque cresceu dentro de uma... Uma bolha. Deu uma bolha. Deu uma bolha. Você vê. Os caras do Paris Saint-Germain não querem... A torcida não quer ele. Não. A torcida acho que meio que nunca quis, né? Na verdade. Meio que nunca quis. Mas é meio por inveja, eu acho. E ele foi comprado por o Paris Saint-Germain ganhar a Champions League. Eu acho. 220 e poucos milhões de euros. Na cabeça do turco lá. Sim, certeza. Vamos comprar esse cara. Que a Champions é nossa. Que nós saímos e a chance é nossa. Porque estamos com o maior do mundo aqui. Chegou na final, né? Chegou na final, mas não ganhou. Isso é verdade. Entendeu? E em tendo um investimento tão grande como ele teve... Eu não sei se é verdade. Diz que eles querem emprestar para alguém que ele ganha 4 milhão de euros por mês. Alguém que pague porque não dá para quebrar contato. Contato dele é até 2025, não é isso? Isso aí dentro da minha concepção. Eu não estou dizendo que é isso, entendeu? É, na sua observação. Agora, você vê uma coisa. O que vem atrás dele? Um monte de mulher é isso, velho. Não, o que vem atrás dele? O macaralho está aqui, pariu. Vem casa, vem motorista, vem segurança, vem academia, vem professor, vem as capangas dele e tudo. Isso aí não é. Vem avião. Helicóptero. Mas você acha isso ruim? Não, você vê um avião parado dá prejuízo, cara. Dá prejuízo? Ah, lógico. Mas é muito dinheiro. Eu acho que o dinheiro é do cara, não sei. Eu acho que a gente fica julgando muito o cara, a vida dele fora. Eu não estou julgando o dinheiro. Eu gosto de julgar o Neymar pelo futebol dele. Mas o que aconteceu? Ele vai para onde? O que vão fazer com ele? Ele diz que ele está sentindo. Aí ele arruma contusão e fica... Vê quanto tempo ele ficou fora. Mas não é mais agora. Mas o Neymar se contundiu um pouco na carreira. É que ele apanhava para cacete, bicho. É que o Neymar, cara... Vamos lá, Moreno. Os homens do tornozelo foram três vezes. Pô, mas também os caras batem nele. Tomar cada paulada, porra. Eu tenho um ponto de vista do Neymar que é o seguinte. Eu guardo uma opinião para mim. Eu não gostaria de manifestar porque o que eu falo, eu conheço. Eu escrevi o livro dele em 2013. Uma editora... Quando eu fui para o Esporte Espetacular em 2013, eu fiz uma entrevista exclusiva com ele. Não estava falando com ninguém. Foi a primeira vez que ele falou da Bruna Marquezine. E aí uma editora, chamada Universo dos Livros, veio e falou assim... A gente quer lançar um livro com o Neymar em um mês. E você escreve. Eu falei, primeiro... Não sei escrever. Sim, escrever eu sei. Mas escrever um livro é uma outra situação. Eu não sei se eu quero escrever um livro do Neymar agora, porque em um mês não dá tempo. Como assim? Então faz o seguinte. A gente coloca um Ghostwriter para você. Só que a gente quer lançar esse livro antes da Copa do Mundo. Porque a gente acha que tem. E eu expliquei. E falei, olha, se vocês forem lançar o livro, é importante que tenha o pai do Neymar nesse momento. Porque o pai vai querer aparecer nesse contexto também. Porque ele está por trás do filho e tal. Sim. E aí o livro é a conversa entre pai e filho. E eu fiquei três dias ouvindo eles para fazer o livro. E o Mauro Betting me ajudou na edição final desse livro. Legal. Então eu tenho algumas informações, cara, que é muito louco. Como a gente estava falando. Eu pretendo... Eu prefiro não compartilhar o que eu sei. Você está certo. Você está certo sobre algumas coisas. Você está certo, pô. Eu tenho, cara. Eu sei exatamente o que acontece. Na minha cabeça. É a minha teoria. Qual que é? Eu não posso falar. Tá bom. Se gira de fonte. É fonte. Se gira de fonte. Tá bom. Mas a única coisa que eu acho. Então assim, se eu for abrir a boca e se eu puder, nesse caso, ajudar, eu vou falar o que eu penso sobre o Neymar. O Neymar, eu sempre fui muito criticado por isso. Para mim, para mim, critérios técnicos, ele é o sucessor do Pelé. Eu sempre achei. Por quê? Porque o Neymar... Eu vi o Neymar jogar de perto, cara, desde muito cedo. Eu era repórter, fazia jogo ali da beira do gramado do Pacaembu. Dentro de campo. Os caras esticavam uma bola lá na esquerda e vinha na ponta esquerda. O Neymar matava. Sai em direção alguma na diagonal. O cara arrancava uns napos de grama. Crack. Crack. Porque o Neymar tem muito recurso técnico. Ele chuta com os dois. Ele conduz com os dois. Ele dribla com os dois. Ele é intuitivo. Ele tem time. O Neymar é um gênio. Gênio. Agora, existe algo que fez com que ele não performasse. Eu, por exemplo, em 2018, acreditei que o Brasil fosse ser campeão. Sim. Porque eu coloquei muita responsabilidade nas costas dele. Agora, é muito difícil ser ele no contexto que ele está, com a família que ele tem, com os patrocinadores que ele carrega e com a estrutura que ele tem que dar suporte, que é o que o Silvio estava falando, bicho. Então, hoje, o grande desafio de um cara como o Neymar, você tem que ter um equilíbrio praticamente perfeito entre vida pessoal, vida privada e vida pública. Por quê? Porque uma coisa interfere muito no outro. Pra caralho. Mano, com todo respeito, você acha que aquele lance da questão da menina lá, da acusação de estupro... Se coloca no lugar o cara. Ele deu sorte. Então, mas se coloca no lugar o cara... O Neymar ali deu sorte, porque se não tem aquela imagem, ele tampava. E se ele pôr a mãozinha no peitinho, fudia. Não, ainda bem que a mina filmou. Ainda bem que a mina filmou e mostrou. Bicho, é muito ruim repercutir negativamente nas manchetes. Você sente o mundo na sua cabeça. Então, é difícil falar o que o cara vive, porque estar na pele dele, apontar o dedo hoje é muito mais fácil. Agora, você viver o que o cara vive, é difícil, meu irmão. O pai dele deve ser um pentelho encravado. Quem? Ele? Pai. Eu discordo também. O moleque, o Juninho, é das pessoas mais gentifinas, queridas, divertidas, brincalhonas que existem. Eu acho. O pai dele? O Juninho. O Juninho. Ah, o Juninho. O Juninho. Ó, Neymarzão, Neymarzão, é o dono da porra toda. Sempre me dei muito bem com o Neymarzão. Mas assim, eu tô falando do menino. O menino é muito difícil ser ele, cara. Tem que ter um processo de amadurecimento ali muito grande, porque é muita visibilidade. E sabe o que pega aqui, pega, mano? Mudou. Isso aqui pega demais, cara. Qualquer coisinha que você fala aqui, o nego te julgou ali. Qualquer imagem. E aí impacta. Você vai falar aquilo, impacta. Ninguém é blindado sem o meu. Posso dar o meu parecer? Dê a bondade. Claro. Como nós somos homens que trabalham com mídia, com meio, mercado. Exatamente. Com comunicação. Com comunicação. Na minha opinião, pessoal e profissional. Eu acho que elas meio que se misturam em relação ao Neymar. E um pouco da nossa cultura. E voltar um pouco no tempo é importante. Porque o que acontece com o Neymar hoje é acontecer com o Ronaldo Fenômeno, na época de Siccarelli, dentre outras coisas. Romário é a mesma coisa, a Copa de 94, quem não se recorda? Policiamento menor das mídias digitais. Não tinha, né? Não tinha. E já era o Romário. Teve que a torcida lá, pro último jogo, convencer o Parreira e o Zagallo, pra ele poder ir. O cara comeu a bola, o Brasil vai pra Copa de 94, o cara ganha a Copa. O Romário era o Neymar de hoje. Posso estar falando uma puta cagada. Era. Sempre vai ter. O brasileiro sempre vai procurar um pra quebrar. Isso é fato. Aí é o seguinte. O Ronaldo... O Neymar é só brasileiro, né? Hã? Não é só... Não, mas o Brasil é cultural. O Ronaldo era o Neymar nessa época sem as cagadas fora de campo. Mas porque não tinha rede social, Silvio. Devia fazer uma merdinha. Eu não sei se tinha ou se... Teve sim que você já esqueceu. Eu não esqueci, não. Não, não. O Neymar dessa não apareceu ainda. Eu não sei se tinha ou se não tinha. A verdade é que nesse tipo de comparação a gente pode fazer um com o outro. Ah, eu não sei. Não, mas igual agora. Não sei. Se o Ronaldo fazia cagada... Todos fizeram, pô. Tá bom. Todo mundo faz, né? Tem um documentário agora, acho que não sei se é no Netflix, sobre o Maradona. Mano, eu fiquei assustado. Amazon. O Maradona é o... Amazon. Amazon. Eu fiquei assustado. Eu não sei se ele é argentino ou se ele é boliviano. Não, eu fiquei assustado. Em tudo. Na época a gente não sabia, porque você falou, não tinha rede social, não tinha... Mas o que esse cara causava na Itália... Esse causava. Não, causava forte. Esse causava. Neymar se juntar. Neymar, Romário. É tudo ficha. É Amador. E aí E aí E aí E aí E aí